Os narcisistas podem se apaixonar? Não, mil vezes não. Narcisistas na primeira fase do relacionamento, eles se empolgam e ficam excitados com o suprimento que aquela vítima escolhida pode oferecer. Isso por muitos pode ser confundido com paixão, mas não, é tudo sempre utilitário e condicional. Quando o narcisista enjoar daquela fonte de suprimento e ele enjoará rapidamente, a vítima passará pela desvalorização e depois pelo descarte. A idealização é usada para que o narcisista consiga lidar com a inveja patológica que sente da vítima. Então ele idealiza porque acredita que ele vai conseguir sugar todo aquele suprimento que ele não tem para ele. Quando ele percebe que não vai conseguir, a inveja patológica se transforma em raiva e ódio.